Muito bem, nós vamos aqui para os trechos finais do nosso capítulo número 8. Nós estamos aqui no nosso livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, capítulo número 8, Processos Obsessivos. Nós acompanhamos aqui então a caravana em que faziam parte os espíritos amigos aqui, que acompanham o Manuel Filomeno de Miranda, assim como o médium Moraes e o doutor Petitinga, para conhecerem aquele que era o anfiteatro, aquela região no plano espiritual, onde se concentravam os espíritos que acompanhavam o doutor Teofrastos, que era ali o líder daquela comunidade no plano inferior. E nessa comunidade então, eles se organizavam, principalmente com a ideia, como nós vimos aqui nos relatos de Filomeno de Miranda, a ideia de verdade e de justiça. mas verdade e justiça a partir da perspectiva deles, né? Naquela perspectiva de que eles são sempre vítimas, né? Então, buscando ali aplicar a justiça com as próprias mãos. Justiceiros, braços, exatamente. Então, o que nós vimos aqui foi na chegada a esse local, na chegada a esse anfiteatro? E foi então relatado, né, por Filomeno de Miranda aqui, todo o cenário, né, as pessoas, a movimentação, o modo como elas se comportavam, então mostrando ali algo bastante assustador, digamos assim, né? E aí então, chegando nesse local, o doutor Teofrastos estava ali, então todo aquele cenário monial para a entrada... Ok, Angelina, bom trabalho aí. Para a entrada, né, daquela comitiva, os mestres de cerimônia, as deformações, né, tudo aquilo que traz aquela imagem de ridicularização, mas que para eles provocava um efeito muito grande. Foi então apresentado ali, né, sempre ela feita aquele... Toda essa encenação para que trouxessem os casos que fossem analisados, para serem analisados, e ali serem elaborados, né, os projetos de vingança, os projetos de obsessão para as vítimas que eram levadas. E lembrando sempre que a ideia de vítima e algoz é uma questão de perspectiva, né? Muitas vezes aquele que é vítima se torna um algoz e aquele que foi algoz se torna vítima. Mas todos nós somos vítimas de nós mesmos, nós sabemos disso. Nesse primeiro caso, então, foi trazido para nós aqui José Marcondes, efende de 21 anos, domiciliado na Terra. E aí então, aquele que reivindicava, né, o seu direito de vingança, pediu para que esse jovem de 21 anos fosse, então, conduzido até esse local para que ele fosse, entre aspas, julgado e também ali depois recebesse, né, a punição que esse... essa pessoa que fazia parte desse grupo, esse requerente, digamos assim, solicitava, né? Então, a história que ele contou foi que ele esteve na Terra aproximadamente aos 60 anos de idade, há 60 anos, lembrando que aqui nós estamos numa década de 30, então, há 60 anos, e ele relata que foi ali por volta do final, do Segundo Império, né, nos últimos dias do Segundo Império, então, a década de 1880 para 1890, e ele, então, morava no Rio de Janeiro, era uma pessoa da média burguesia, né, tinha um comércio de tecidos, e ele era casado, e aí, numa das viagens que ele fazia, então, para, né, as férias, né, de fim de ano, em Petrópolis, ele, então, não sabia, mas a esposa dele estava tendo um caso extra-conjugal com um de seus funcionários. Numa dessas viagens, então, os dois tramaram a esposa e o amante e praticaram o assassinato. Ele, então, foi ali arrebatado ao plano espiritual, sendo tomado por um ódio muito profundo, e vagando, né, por um tempo que ele não conseguiu perceber, vagando sem ter noção, né, mas ele sempre sendo consumido por esse sentimento. E, enquanto isso, a esposa, por sua vez, ela tomou posse de todo o patrimônio do então marido, juntamente com esse amante, passado um tempo, eles tinham ali um casamento de 15 anos, aproximadamente, passado um tempo, esse amante, então, tomou todos os bens dela e ele foi embora para a África. Ela ficando ali desamparada, ela acabou depois se enveredando pelo campo da prostituição, acabou desencarnando vítima de uma tuberculose. essa esposa dele, então, depois de um tempo que nós não conhecemos aqui, já que o caso dela não foi tratado aqui nos detalhes, mas passado um tempo, ela volta a reencarnar e ocupa, então, vindo aqui na condição num organismo masculino, né, vindo aqui na condição, na proposta, num projeto reencarnatório masculino. E ela, então, aos 10 anos de idade, esse espírito que busca essa vingança por uma força que ele não consegue compreender e por um magnetismo que nós também não entendemos, que faz com que as pessoas se aproximem, que as pessoas se atraiam, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né, porque muitas vezes se atraem negativa e positiva no nosso ponto de vista naturalmente, mais, a gente lembra que essa força de atração, ela faz parte de uma necessidade evolutiva desses espíritos que muitas vezes são atraídos para um reencontro, para ajustes muito difíceis, enquanto que outros espíritos também que se buscam, como os espíritos comentam lá no livro dos espíritos, se buscam no meio da multidão, né, devido a sentimentos recíprocos que alimentam sentimentos esses que já foram construídos, muitas vezes, em existências anteriores, então eles voltam a se encontrar, seja na erraticidade, seja em outras reencarnações, seja como for, de um modo feliz ou infeliz, eu acho que é mais certo assim, né, do que falar para bom ou para ruim, né, mas, de um modo feliz ou infeliz, eles então se aproximaram, né, no caso aqui, né, feliz ou infeliz, as pessoas se aproximam, nesse caso em especial, ele então, atraído por um magnetismo muito forte, se aproximou desse garoto de 10 anos de idade, e ele então sentiu uma aversão muito grande, uma antipatia muito grande, sem entender porquê, mas, no fim das contas, ele acabou então acompanhando a rotina dessa criança, que foi se desenvolvendo até o momento em que ele percebeu, numa das experiências de emancipação desse jovem, ele percebeu que era, então, a esposa assassina que estava ali reencarnada. Isso fez, então, com que ele dedicasse mais ainda agora atenção àquele jovem ou àquele espírito que estava ali, procurando, né, já que ele não compreendia ainda a lei da reencarnação, mas ele percebeu naquele momento. ele foi, então, ali, percebendo que era aquela pessoa, que era a esposa, ele, então, se dedicou a ela, fazendo ali com que ela fosse, né, fosse assediada por ele, né, nesse desejo de vingança. E, nesse caso, então, numa das situações em que esse garoto se encontrava, houve, então, ali um espírito que fazia parte da rotina doméstica daquela família, que apresentou o doutor Teofrastos para esse espírito, para esse marido que foi assassinado, esse marido traído. E, aí, então, o doutor Teofrastos, ele foi conduzido e, aí, então, foi elaborado um projeto, reencarnar, um projeto obsessivo para que eles não se vingassem. Esse foi o contato que teve com com esse grupo, com essa falange, né, desses espíritos. E, aí, então, ele começou a aprender sobre hipnose e a ideia que ele tinha, então, depois das investigações que são feitas, né, para conhecer o histórico daquele espírito que será a vítima daquela obsessão, conheceram, então, a história final da esposa que ela, então, tinha se enveredado na prostituição e tudo mais e sofrido um grande desequilíbrio no campo genésico, que é aquele campo, né, que é a área, aquele chakra que trata da sexualidade. e, aí, então, a proposta a ela influenciá-lo, mas, aí, nesse caso, fazer com que as tendências femininas naquele espírito se aflorassem, já que era um espírito que tinha vivenciado essa mudança de sexo, né, e, também, claro, né, também essa alteração do psiquismo, do gênero dessa pessoa, mas, aí, então, a influência se daria exatamente ali em atacar essa fraqueza moral que esse espírito já trazia do passado para que estimulasse a homossexualidade de uma forma desequilibrada. E, aí, então, depois, foi amadurecendo esse jovem enquanto o assédio acontecia. Ele começou, então, a frequentar um psiquiatra que eu trouxe algumas orientações a respeito da forma natural com que ele deve ser, deve lidar com essa tendência, né, e, inclusive, aqui comenta esse espírito vingativo, né, o vingador, que ele influenciava o psiquiatra a estimular o jovem a dar vazão a essa tendência, né, para que ele não sofresse, né, de uma infelicidade por reprimir as suas tendências, reprimir os seus desejos. E isso fez com que, então, né, para ele era um sucesso alcançado ter ali como um cúmplice, né, esse psiquiatra que permitia que esse jovem, então, seguisse por esse caminho. Depois de um tempo, bom dia, Didma, depois de um tempo percebendo ali, né, o estado depressivo, as angústias e tudo mais, esse jovem procurou, então, ajuda espiritual. E foi aí que ele conheceu a doutrina espírita, começou a estudar, começou a frequentar, e aí esse espírito vingador começou a ter dificuldades, né, para, para, uma dificuldade para influenciá-lo. E aqui, então, no final, como foi colocado nesse trecho, só para a gente complementar aqui o nosso raciocínio, lembrando que essa história toda estava sendo contada por esse espírito, lá naquele auditório, com toda, né, aquela plateia, né, totalmente desequilibrada, nós vimos aqui relatos de deformações perispirituais, desses espíritos, né, que se encontravam tão desequilibrados, tão viciosos, e todos eles, então, querendo realmente que a justiça fosse feita. E enquanto, mais uma vez, só para a gente lembrar, enquanto esse relato acontecia, acontecia com a presença desse espírito, que foi trazido de maca, né, em desdobramento. E ali, então, eles fariam, né, aplicações para poder prejudicá-lo cada vez mais. Então, ele estava ali, presente espiritualmente, enquanto o relato acontecia, diante de todo esse grupo, diante de toda essa encenação. E aqui no final, é colocado para nós, né, depois de toda, né, quando foi colocado que ele tinha ali um contato, né, com a doutrina espírita, ele colocou assim, né, quando já me supunha dono absoluto da situação, alguém aconselhou-a a procurar sessões espíritas, pois que isso bem poderia ser uma obsessão. Esse alguém é um certo pregador do espiritismo nessa cidade, que se propôs a ajudá-la com passes e outros recursos que ignoram. Aí, o que, bradou o auditório, onde já se viu, e a justiça, aqui a justiça sempre entre aspas, né, bom dia, Sônia. O espiritismo é o maior inimigo da nossa organização. Fora com o espiritismo, reajamos à intrugice. Novamente, o silvo das cigarras impôs silêncio. O narrador prosseguiu. atônita começou a frequentar algumas sessões e eu me senti repentinamente sem possibilidades de dominá-la como fazia até então. Sabendo-a sem resistência para o que já lhe constituía um hábito, comecei a sugestioná-la de longe. A infeliz, no entanto, lembrando que essas sugestões estavam então relacionadas com procurar desequilibrá-los sexualmente, no caso, o jovem, que era, na verdade, a esposa. A infeliz, no entanto, ao invés de receber as minhas impressões, fez-se beata. Começou a orar. Recorri, então, ao doutor Teofrastos, que, muito sábio, lhe deu assistência especializada e conseguiu induzi-la a novos compromissos, obrigando-a a reincindir o que me ofereceu o ensejo de trazê-la aqui hoje. Então, aqui, como a gente viu, o recurso foi fazer com que, então, ela começasse a se envolver com outras atividades, com outros compromissos, que impedisse que ela continuasse frequentando regularmente o centro, as sessões que ela frequentava. E aí, então, fez com que esse pequeno distanciamento, porque, embora a fé começasse a se fortalecer nela, começasse a se desenvolver nela, esse distanciamento abriu uma brecha para que ele voltasse, então, a se aproximar e aí, nesse caso, trazê-la agora nessa condição de emancipação. Então, agora, a gente continua a história que nós paramos, então, no último encontro. Saturnino, lembrando que o irmão Saturnino fazia parte do grupo de trabalhadores que estavam ali presentes naquela comitiva. Saturnino Vigilante elucidou. Em qualquer problema de obsessão, a parte mais importante e difícil pertence ao paciente, que, afinal de contas, é o endividado. a este compete o difícil recurso da insistência no bem, perseverando no dever e fugindo a qualquer custo aos velhos cultos do eu enfermo, aos hábitos infelizes, mediante os quais volta a sintonizar com seus perseguidores, que, embora momentaneamente afastados, não estão convencidos da necessidade de os libertar. a oração, portanto, mas vigilância, mais vigilância, né, também, conforme a orientação de Jesus. Então, oração, portanto, mas vigilância também, conforme a recomendação de Jesus. A prece oferece o tônico da resistência e a vigilância ou vigor da dignidade. Armas para quaisquer situações são o escudo e a armadura do cristão. O meu desejo é continuar a dominá-la, continuou arengando. E, nesse sentido, nosso chefe se propôs a submetê-la a uma intervenção cirúrgica, processo eficiente contra o qual os espíritas nada poderão fazer no sentido de libertá-la. Então, já começamos aqui a tratar de procedimentos no plano espiritual, porque da mesma forma que nós temos, acompanhando, por exemplo, o próprio relato, que André Luiz trouxe para nós, dos tratamentos a que ele se submeteu quando da chegada em nosso lar, esse mesmo procedimento que ajudava na sua rearmonização, no seu reequilíbrio, na reconstituição do seu perispírito, podemos, então, ver procedimentos também que têm esse objetivo composto, que é exatamente provocar a desarmonia, provocar a lesão perispiritual. Então, aqui é o que a gente vê nessa proposta que foi oferecida. A um sinal do doutor Teofrastos, o espírito silenciou. O antigo mago de Juan levantou-se, acolhitado por dois assessores, e examinou a entidade cujo desequilíbrio e invigilância quanto ao culto das responsabilidades, a levar a aquela dolorosa situação. Enquanto isso ocorria, Saturnino esclareceu. Não duvidemos do concurso do alto. Jesus vela. A vítima de si mesma que aos nossos olhos contemplam, não está à mercê de tão sinistros algozes, abandonada. Entidades vigilantes socorrelaão. Logo mais, o espiritismo possui antídotos para todas as surtidas das mentes radicadas no mal, desde que os que buscam a linfa soberana e refrescante da fé restaurada, desejem assumir consigo mesmos os compromissos de perseverarem nos deveres superiores a benefício pessoal. Oremos e confiemos. Aqui, como nós já conversamos também, numa outra oportunidade, num dos nossos estudos, nós acompanhamos, por exemplo, a história desse espírito que pede vingança, que ele faz ali o seu relato, ele conta a sua história, ele conta ali o seu drama e tudo mais que ele vivenciou e agora o amparo que ele tem. E muitas vezes nós encontramos personagens no meio da nossa história, personagens que não têm ali detalhes para a gente conhecer. Mas o fato da gente não conhecer a sua história não significa que eles estão sozinhos, que eles estão desamparados, que não existem ali outros grupos, outros espíritos que não se interessem por eles. Na verdade, nós temos ali, sempre temos espíritos familiares que se aproximam, no caso desse espírito, por exemplo, que busca a vingança desse marido, certamente ele tem ali espíritos que nutrem afeto por ele, tem ali espíritos que são os espíritos protetores, que nos acompanham, que também o acompanham, mas na condição dele, na forma como ele se fecha, na verdade, dá a impressão de que ele está ali à própria sorte, livre para fazer o que bem entende. Então existe ali o mecanismo da lei, da lei de Deus, quando trata da justiça, em que muitas vezes nós temos ali verdades e afinidades que vão nos aproximando e nos submetendo a determinadas situações que dá a impressão de que nós estamos completamente abandonados. Mas na verdade isso faz parte de um aprendizado. Muitas vezes para que possamos buscar o equilíbrio é necessário passarmos primeiro pela dor. A dor que, como lembra Joana, é a nossa grande professora. Então para muitos de nós que somos ainda rebeldes, há necessidade desse pequeno tratamento de choque para que possamos depois iniciar essa grande escalada para esses patamares mais elevados da evolução. Então aqui, no caso dela, como foi colocado aqui pelo irmão Saturnino, dá a impressão de que ela está ali isolada, completamente abandonada à mercê desses espíritos para fazerem o que bem entenderem. Só que na verdade não. Ali, enquanto ela é submetida a esse tipo de situação, ela receberá também a devida proteção. Pois é, a dor é, biologicamente, a dor já traz essa sinalização. Então agora cabe a gente lidar com a dor e cuidar da sua causa, principalmente. iremos fazer uma implantação, disse em tom de inesquecível indiferença o doutor Teofrastos, de pequena célula fotoelétrica gravada de material especial nos centros da memória do paciente. Operando sutilmente o perispírito, faremos que a nossa voz lhe repita insistentemente a mesma ordem. Você vai enlouquecer, suicide-se. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que estes nos ajudem a colimar os nossos fins. Este é um dos muitos processos de que nos podemos utilizar em nossas tarefas. Então aqui, como foi colocado, uma pequena fotoelétrica, uma célula fotoelétrica gravada, com essa informação, você vai enlouquecer, suicide-se. Então aqui, são procedimentos no plano espiritual que para nós muitas vezes parece fantasioso, algo que foge da nossa realidade, mas existem recursos no plano espiritual como nós já até vimos ao estudarmos sobre o trabalho mediúnico, vocês se lembram, estudando aquela apostila da Febre, para quem, claro, participou lá do nosso estudo do espiritismo.net, falando sobre mediunidade, falando sobre a preparação do centro espírita, especialmente naquele ambiente onde serão tratadas as tarefas de desobsessão. E aí falava de todos os aparatos, todos os equipamentos, todos os cuidados que são utilizados para essa finalidade. A mesma coisa nos tratamentos, nos hospitais, por exemplo, nas colônias do plano espiritual, como André Luiz relata para nós, procedimentos cirúrgicos que são feitos, então são recursos muitos que fogem do nosso entendimento, já que para nós a única coisa que nós compreendemos é aquilo que faz parte do nosso cotidiano. E já no plano espiritual isso traz para nós um entendimento um pouco fora da nossa realidade, né? Mas vamos lá. Estarrecidos, vimos o cruel verdugo movimentar-se na região cerebral do perispírito do jovem adormecido, com diversos instrumentos cirúrgicos, e embora não pudéssemos lograr todos os detalhes, o silêncio no recinto denotava a gravidade do momento. Transcorridos uns dez minutos, a cirurgia foi dada por concluída e o paciente foi removido. Quantas indagações me fervilhavam na mente, como na nossa também agora, né? A hora, porém, não comportava quaisquer esclarecimentos. Era momento significativo na história de nossa vida espiritual e o ambiente abafado, negativo, asfixiava-nos a todos. O Dr. Teofrastos retornou ao palanque e desfilaram mais alguns casos. Logo depois, o espetáculo foi encerrado. Então aqui também para nós, para a gente perceber quantas e quantas atividades vão acontecendo simultaneamente no plano espiritual, enquanto nós acompanhamos uma determinada linha da história. E a mesma coisa acontece até mesmo aqui no nosso dia a dia, basta a gente perceber que quando a gente se apega a um pequeno fato da história, quantas e quantas coisas acontecem paralelamente. Nós que estamos vivenciando, por exemplo, esse período de Copa do Mundo, dá a impressão de que o mundo para enquanto a Copa do Mundo acontece. Na verdade, enquanto essa Copa acontece, muitas situações vão acontecendo paralelamente em várias partes do mundo, sem que a gente se dê conta que tem importância local, tem uma importância pessoal, ou até mesmo tem uma repercussão de ordem internacional. mas, infelizmente, nós apenas focamos naquilo que para nós naquele momento é interessante. Então a mesma coisa acontece aqui também, nós estamos acompanhando uma linha da história, mas paralela a essa linha, várias outras linhas vão se desenrolando. Então, enquanto a nossa vida vai seguindo, outras vidas seguem, muitas vezes essas vidas vão se cruzando, muitas vezes elas se cruzando harmoniosamente, ou se cruzando numa condição de choque. Obrigado, Sônia. Muito bem, vamos lá. A grande mole de entidades começou a debandar. Os alto-falantes declararam que a partir daquele instante o chefe se concederia entrevistas. Era chegado o momento. Isso mostra, por exemplo, aqui lembrando que a presença dessa comitiva de trabalhadores do plano espiritual elevado, junto a esse local no anfiteatro, tinha como objetivo fazer uma entrevista direta com o doutor Teufrastos. Então, eles estavam ali acompanhando toda a movimentação, não apenas ali a título de curiosidade, mas com o objetivo mesmo de acompanhar, de entender exatamente os propósitos dele. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse encontro entre trabalhadores e essa personagem. Era chegado o momento. Mantenhamos serenidade e sigamos nosso irmão Glaucus, falou o sintético Saturnino. Lembrando que o irmão Glaucus é aquele espírito especialista em hipnose que trouxe aquelas instruções que nós vimos nos capítulos anteriores. O benfeitor desceu das galerias, acompanhado pelo grupo e aproximou-se do palco central em que estava o doutor Teufrastos. Então, aqui agora capítulo número 9, Reencontro com o passado. Cercado por acólitos paramentados estranhamente, que se faziam secretários e selecionavam os casos para o chefe, também se apresentava resguardado por entidades ferozes em cujos semblantes sulcados por fundos sinais de perturbação íntima, a hipnose produzira estados de alucinação e truculência. Incapazes de qualquer raciocínio, tais seres exteriorizavam a cuidade do animal que resguarda o sino e agride os menos vigilantes. Então, espíritos completamente dominados mentalmente pela sua condição de desequilíbrio e sendo ali todos envolvidos por essa mente mais influente, mais envolvente, fazendo com que eles se tornassem servidores completamente dominados por esse espírito. Dentre eles se destacavam os que foram vítimas de transformações na sede do perispírito, ali presentes possivelmente com a finalidade de criarem condicionamentos psicológicos de medo nos consulentes menos avisados. Então, espíritos que, tão deformados que estavam, tinham o único objetivo de fazerem parte daquele grupo naquele local, de trazerem o medo. A simples presença deles já trazia esse medo. Então, era um trabalho mental que eles faziam, não somente da hipnose, mas também da auto-hipnose, né, soldado? Porque esses espíritos condicionados nessa monoideia acabavam se deformando e depois, então, sendo envolvidos também por esse espírito que tinha esse conhecimento maior, provocava, então, essa grande dominação entre todos. Irmão Glaucus, muito sereno, concitou-nos a prece muda e a preservação do estado espiritual de equilíbrio fossem quais fossem os acontecimentos que porventura viessem a ocorrer e nos manteve imediatamente atrás dos pequenos magotes que eram interrogados pelos acólitos. Então, a orientação era, não se deixem envolver por esse ambiente, por essas ameaças que porventura possam acontecer. Se mantenham em prece porque todos estavam ali protegidos, estavam ali com um objetivo maior e nada poderia afetá-los, a não ser que eles mesmos se desequilibrassem. Então, portanto, essa orientação. Até um certo nível moral ainda há uma abrangência considerável de conhecimento. Então, mesmo que nesse caso nós encontremos ali um espírito que se encontra nessa posição tão endurecida, nessa dimensão tão profunda do plano espiritual, isso não tira dele o intelecto. Então, ele pode estar moralmente desvirtuado, mas utilizando o conhecimento que ele possui de uma forma destrutiva, que na verdade é muito mais destrutiva para si mesmo do que para aqueles que são as vítimas das suas ações. O nosso grupo unido aguardava enquanto o sacerdote, aqui em destaque nem em pálico, a pequena distância tomava atitudes e decisões, utilizando sempre do pavor de que se fazia fâmulo avaro para dominar e influir consuetes. Uma entidade de aparência cruel se destacou dentre os fâmulos atuantes, acercou-se do irmão Glaucus e indagou dos motivos da entrevista e quem eram os participantes do conjunto. O venerando do benfeitor elucidou com simplicidade que se tratava de espíritos dos dois planos da vida necessitados de ouvir o doutor Teofrastos a respeito de grave problema de obsessão em andamento e para o qual somente ele possuía os recursos necessários. Aduziu que for indicado por Guilherme o moço holandês que antes era membro daquela gremiação. Então aqui só para a gente lembrar grupos aqui dos dois planos da vida porque nós tínhamos ali o irmão Saturnino o irmão Glaucus e outros colaboradores que eram do plano espiritual espíritos desencarnados e tínhamos também assim como o médium Moraes o irmão Petitinga e o próprio Filomeno de Miranda que eram espíritos encarnados que estavam lá em desdobramento e a presença deles nesse ambiente como nós vimos houve a necessidade deles se adensarem perispiritualmente para que pudessem estar ali misturados com aqueles espíritos naquele local porque do contrário lembrando que tinha aquele aparelho o psicovibrômetro que era um aparelho que era utilizado para poder medir a densidade vibratória digamos assim dos espíritos que estavam ali presentes de forma a alertar qualquer intruso que viesse atrapalhar as tarefas daquele local então eles se transformaram perispiritualmente para se parecerem espíritos ali ambientados naquele local embora com muito sacrifício porque na verdade eles tiveram que buscar nas profundezas da memória exatamente ali as situações em que eles próprios vivenciaram essa situação de dificuldade de dor e nesse momento então que eles se transformaram perispiritualmente era aquela coisa você estava ali fazendo força para se manter naquela condição e eles estavam como a gente viu ali naquele ambiente que era asfixiante que era ali sacrificante para eles mas eles tinham que se manter ali exatamente para poder para poderem cumprir a emissão que era conversar com o doutor Teofrastos e aí então como foi colocado para nós eles continuavam ainda encenando que eles estavam ali em busca de ajuda e não simplesmente estavam ali para sondar e trabalhar contra as ações desse grupo e Guilherme no caso era o nosso obsessor da história que nós estamos acompanhando aquele obsessor da família Soares repassando o olhar de quase alucinado fiscalizando-nos como tentando descobrir além das palavras os motivos reais da entrevista sacudido por espasmos na face sucessivos colocou-nos de lado e prosseguiu no mistério a que se dedicava só então me foi possível reparar o doutor Teofrastos considerando a pequena distância que nos separava o rosto cruel adornado de barba rala a oriental em torno dos lábios grossos em rito de permanente ira nos olhos avermelhados e grandes algo fora das órbitas ameaçadores zigomas salientes testa larga e cabeleira abundante era a encarnação clássica do pavor então aqui cabe a cada um de nós fazer aqui um exercício de imaginação para tentar desenhar essa imagem que é trazida para nós aqui pelo Filomeno de Miranda como se adivinhasse a minha observação discreta ele desviou o olhar da chusma que atendia e cravou nos meus os seus olhos com interrogação forte e dura fazendo-me baixar a vista perturbado o irmão Glaucus que observava o acontecimento advertiu-me delicado estamos em tarefa do senhor todo cuidado é indispensável para o êxito do empreendimento curiosidade agora é também desconsideração ao compromisso tenhamos tempo então aqui é muito interessante que a gente vai lembrar também que o próprio André Luiz já viveu situações assim em que ele fazia participava de determinadas tarefas e ele mesmo relatava que na mente dele ficavam ali uma explosão de perguntas e questionamentos de observações que ele fazia e no momento em que ele focava a atenção para tentar desvendar determinado mistério ou satisfazer determinada curiosidade ele saia do padrão de prece que ele deveria estar naquele momento de assistência aqui Filomeno de Miranda aconteceu a mesma coisa ele ficou prestando tanta atenção nesse espírito que o espírito percebeu que estava sendo observado encarou-o com isso e aí então chamou a atenção aqui o irmão Glaucus para que ele então voltasse aquele padrão e não ficasse depois satisfazendo mas para o espírito comum eu acho que é muito natural essa curiosidade porque é algo realmente que foge da nossa rotina que foge das nossas atividades normais então a gente quer poxa vida olha que interessante isso olha que interessante aquilo que coisa curiosa então a mente começa a produzir essas tantas e tantas perguntas e nesse momento a gente se desconcentra e a questão é nós não estamos aqui fazendo turismo ninguém está aqui para poder observar e ficar satisfazendo curiosidade o trabalho aqui é um trabalho focado no bem um trabalho que requer de nós um padrão mental de sustentação exatamente com a oportuna observação convocou-me caridoso ao recolhimento a prece atendidos os que se encontravam à frente foi chegada a nossa vez ficamos um pouco mais atrás enquanto o irmão Glaucus representando a equipe humilde e nobre falou sem preâmbulos senhor aqui estamos indicados por Guilherme o neerlandês que há pouco tempo se despediu dessa organização romando em direção do corpo o mago ergueu o sobrolho carrancudo e penetrou com dura expressão nos olhos do benfeitor procurando devassar-lhe o íntimo do espírito e aqui a gente percebe que nessa descrição que então esse mago deu aquela encarada no irmão Glaucus que na verdade era aquela penetração mental de saber ali sondar a intimidade porque é assim que esse espírito fazia qualquer espírito que se apresentava diante dele ele dava aquela sondada mental para saber exatamente qual era o interesse que ele tinha então quando ele fala que deu aquela penetrou com dura expressão os olhos do benfeitor procurando devassar-lhe o íntimo do espírito então na verdade era tentar exatamente saber qual era a intenção dele um dos acéclas aproximou-se e confidenciou alguma observação a pausa oportuna proposital era dirigida no sentido de criar melhor recepção no ouvinte silencioso de expressão ferina prosseguindo elucidou o nosso condutor ocorre que nos encontramos em perfeita identificação com Guilherme que vos tem servido com dedicação buscando-vos nessa oportunidade para falar-vos com Henriette que sabemos vinculada ao vosso coração desde há muito Henriette Marie de Berronet inquiriu quase fulminado por forte raio de ódio sim senhor confirmou imperturbável o irmão Glaucus aqui a gente então começa a ter uma nova personagem que provavelmente como a gente viu foi aqui mencionado alguém que era da relação íntima desse espírito do doutor Teofrastos a entidade levantou-se do trono ridículo e avançou furioso como se fosse aniquilar o informante que continuou sereno confiante em chegando ao lado do instrutor que revelava no semblante marmória palidez estancou o passo e erguendo o simulacro de cedro golpeou o piso reiteradas vezes ameaçando com voz soturna atitude essa que impôs alarmante silêncio no anfiteatro que ainda se mantinha com alguma algaravia ou algarávia todas as atenções se concentravam em volta dos dois parlamentadores e as entidades mais infelizes da corte aproximaram-se em atitude ameaçadora cercando o chefe dolorosamente vitimado pela irracibilidade e que deseja informar-me que por ventura eu não saiba ignora quem sou esbravejou compreensivelmente revoltado sabemos sim senhor prosseguiu o mensageiro ocorre porém que considerando a magnitude do assunto que viemos tratar muito agradeceríamos se pudéssemos ser ouvidos a sós sem os circunstantes somos portadores de notícias que somente a vossa autoridade devemos confiar depois de expressivo silêncio arrematou Henriette necessita do vosso socorro o espírito ferido pela inesperada surpresa estrugiu cruas exclamações e gritos dando ordens diversas simultâneas e segurando o irmão Glaucus violentamente ordenou Roquento venha comigo o benfeitor não opôs qualquer resistência e o seguimos os demais membros do grupo foram cercados pelos sequazes do chefe e conduzidos a parte dos fundos do anfiteatro para onde ele rumara com o nosso mentor a sala de amplas proporções era decorada em tons fortes e sombrios em que bruxeleavam luzes de tonalidades chocantes então dá pra gente imaginar aquele predomínio do vermelho do roxo que são aquelas cores fortes aquele era o gabinete do vigoroso espírito das sombras temido e detestado sentando-se em cadeira colocada em posição de destaque ordenou estou aguardando as informações imprimindo a voz em flexão nobre sem qualquer afetação um instrutor esclareceu dedicamos-nos ao serviço de socorro aos padecentes em nome de Jesus e Jesus esta é a minha casa estrujou o truculento espírito aqui esse nome é maldito detestado lembrando aqui que a palavra maldito ela tem um peso muito diferente do seu real significado aquilo que é maldito é aquilo que é mal falado e aquilo que é bem dito é aquilo que é bem falado só que a palavra maldito traz pra nós um peso que vai muito além do seu real significado então aqui ele é mal falado o nome de Jesus nesse local que não em termos de maldição como a gente vê muito isso hoje a palavra maldito maldição e tudo mais são palavras que simplesmente são opostas aquilo que é bem dito e aquilo que é mal dito pronto simples assim como se encoraja a dizer-me que ele se dedica a socorrer os padecentes diante do chefe da casa da justiça tudo com letra maiúscula avançou o feroz espumante como se desejasse destruir aquele que o enfrentava sentindo-se no entanto impossibilitado de fazê-lo não desejamos desafiar a força do nobre doutor Teufrastos que conhecemos e a quem aprendemos a respeitar como sendo instrumento da vida e da verdade evidenciou o mensageiro humilde ocorre no entanto que não poderíamos trair os objetos dessa entrevista se falamos ao comandante desses sítios em nome da verdade mesmo assim mas sobretudo da misericórdia e do amor erguendo o olhar lúcido o instrutor concentrado em Jesus e utilizando todo o potencial das suas forças magnéticas e hipnóticas enfrentou a vibração em cristas exteriorizadas pelo interlocutor como se naquele entrechoque de forças a corrente do amor vencesse as descontroladas energias do ódio e da animosidade dando continuidade à narração então aqui vemos choques de energias por um lado aquele espírito que emanava aquelas energias desequilibrantes que provocavam toda aquela desarmonia e do outro lado aquela energia equilibrada serena que então neutralizava aquela força e esse espírito então percebia principalmente o doutor Teofrastos que o seu domínio se dava principalmente pela fragilidade mental daqueles que estavam junto dele então eram aqueles espíritos que chegavam já com medo e nós vemos muito isso hoje na nossa sociedade a ideia de autoridade e subalternidade então assim aquele que se encontra numa posição superior dentro da nossa sociedade naturalmente já provoca uma mudança de comportamento naqueles que são subalternos por exemplo no caso de uma empresa você tem o diretor da empresa a posição dele como diretor já provoca nos funcionários um certo respeito pela posição que ele ocupa e por aquilo que ele representa dentro daquela instituição ele tem aquele poder de demitir ele tem aquele poder de dar ordens de acordo com a sua função e aqueles que tem aqueles que recebem a mesma coisa acontece dentro de uma igreja dentro de um tribunal dentro de uma escola em qualquer outro ambiente aqui nesse caso nós temos então esse espírito que ocupa essa posição de chefia e além disso ainda intimida pela sua posição pela sua aparência pela sua postura e mais do que isso pela própria força magnética que ele exerce sobre as pessoas então tudo isso acontece nesse ambiente invisível em que todos nós somos condicionados numa sociedade essa posição de respeito por aqueles que ocupam uma determinada posição nós somos educados a viver assim a respeitar aquelas pessoas por aquilo que elas fazem e no caso então quando acontece nesse ambiente mais inferior essa mesma esse mesmo respeito a essa autoridade acontece mais por recursos diferentes não pela autoridade moral ou pela autoridade intelectual aqui acontece também pelo próprio medo que ele impõe então por isso no caso aqui o irmão Glaucus consegue neutralizar porque nós vamos encontrar dois espíritos digamos assim no mesmo patamar de autoridade mas um com autoridade moral e o outro com autoridade por aquilo que ele conquistou nesse ambiente onde ele vive agora exatamente então no plano espiritual não existe a posição da sociedade que no plano espiritual existe é exatamente ali a autoridade moral que é aquela que envolve e acaba depois neutralizando esse orgulho e essa vaidade que geralmente nós alimentamos e continua ele então visitando visitando perturbados espirituais encarcerados no corpo identificamos há pouco tempo Enriete em doloroso processo de vampirização vitimada por elementos dessa organização e por isso desta casa estarei ouvindo corretamente indagou interrompendo abrupto Enriete vítima de nossa organização e que o induz a pensar que me interessa a vida de qualquer pessoa na terra somente porque é supostamente Maria Enriete conseguimos fazê-la recordar o passado para fixar-lhe socorros e enquanto narrava o próprio drama evocou o imenso amor que dedicou a sua pessoa nos idos do século 15 antes de funesto acontecimento Então já voltamos ali para os anos de 1400 e alguma coisa quando então esse espírito teve essa história com ele e aqui a gente já começa a perceber também o tempo em que ele se encontra no plano espiritual do século 15 para o século 20 temos ali cinco séculos em que esse espírito doutor Teofrasto teve essa história com o Marrié com o Enriete no passado cinco séculos no plano espiritual cinco séculos com deformações psíquicas deformações morais e endurecimento que esse espírito vivenciou então qual teria sido esse acontecimento funesto que fez com que ele optasse por esse por esse caminho no plano espiritual para esse caminho para a sua evolução para o seu desenvolvimento pois é para nós aqui o tempo passa no calendário no relógio para os espíritos é um dia depois do outro sem qualquer interferência o doutor Teofrasto escolhido intempestivamente pela informação segura e indiscutível ergueu-se outra vez de um salto e apoplético segurou-a com mãos de aço o narrador indagando descontrolado onde se encontra ela que lhe aconteceu que foi feito de sua vida leve-me até sua presença imediatamente desejo averiguar e é então de ordem que ele está sempre acostumado a dar aqui nesse caso ele vai receber então aquela dose de sossego não posso amigo não depende de mim e sim de vós esta a razão da entrevista que estamos mantendo desejamos consertar o meio de conciliar os objetivos elevados a que todos nos propomos de modo a regularizar situações em desalimo de cujo labor resultem os benefícios de que temos necessidade então aqui só pra gente lembrar que o propósito da visita de irmão Glaucus com toda essa equipe é trabalhar em benefício da família Soares então Guilherme que era então participante dessa organização que era o obsessor ele já foi destacado já foi então desligado desse grupo embora naquele processo difícil de reequilíbrio ele estava em assistência já no plano espiritual mas ainda assim era necessário entender exatamente as raízes desse processo pra poder fazer com que essa família Soares pudesse retomar o equilíbrio porque não era somente o Guilherme que fazia parte desse processo no caso da família Soares o senhor Mateus e a dona Rosa eles tinham quatro filhos a mais velha que era a Marta era um espírito médium que utilizava mediunidade pra finalidades fúteis fazendo com que ela fosse envolvida também por outros espíritos inclusive espíritos que faziam parte dessa organização e aqui nesse caso essa carta da manga ninguém esperava que viesse o irmão Glaucus trazendo um conhecimento tão profundo um conhecimento tão objetivo e tão eficaz a ponto de provocar esse desequilíbrio no doutor Teofrastos então todo esse trabalho girava em torno da família Soares da assistência que ela estava recebendo e nós vimos isso também no próprio livro Libertação quando André Luiz então junto com aqueles espíritos procuravam fazer aquele trabalho pra assistir Margarida que era aquela aquela jovem senhora que se encontrava envolvida num grave processo de desobsessão e pra poder entender exatamente a causa disso tudo era necessário a chegar até Gregório que era o chefe daquela comunidade também daquela organização envolvendo tantos espíritos obsessores então quer dizer não basta tratar apenas o sintoma é necessário trabalhar a causa e a causa nesse caso eram esses espíritos então aqui negando esse acesso conforme o irmão Glaucus dizia pra ele mas eu sou um dos gênios do mal e as minhas medidas diferem das suas estrondou ofegante represento a justiça e odeio a misericórdia desperto cada consciência criminosa para o reino da punição nunca defrontei nem usei a piedade ou a comiseração sou vítima do cordeiro e o odeio não há pois termo de conciliação entre nós sinta-me portanto obrigado a estirpar-lhe a confissão através dos meus métodos que certamente não lhe serão desconhecidos então aqui ele coloca também essa ideia de ser vítima também aqui aqui se ele é vítima do cordeiro como ele coloca a gente já começa a perceber aqui a relação dele com com Jesus com crenças com religiões vamos ver o que vai ser desenrolado aqui já encaminhando aqui para o nosso final de hoje né sim certamente os conhecemos assentiu o benfeitor convém todavia considerar que antes de tomarmos atitude de procurar-vos o local de dominação examinamos as diversas possibilidades de vitória e fracasso concluindo pela primeira hipótese tendo em vista que não vimos aqui solicitar mas oferecer em nome do doador supremo da vida de quem não nos evadiremos indefinidamente afirmo o doutor Teufrastos que foi vítima do cordeiro e sabe que a informação não confere com o fato as diretrizes do cordeiro jamais foram compatíveis com os processos da inquisição católica como não são concordes com os métodos da justiça de Deus esses da justiça aplicado pelas vossas mãos então já vimos aqui que ele foi vítima de inquisição e portanto assim como tantos outros espíritos que foram vítimas daquela perseguição naquela época acabaram culpando na verdade aquele que era o representante ou melhor aquele que era o símbolo daquela religião que nesse caso era Jesus então companhia de Jesus Jesus pra cá Jesus pra lá e aí então esses espíritos desencarnados acabaram então desencarnados vítimas de torturas fogueiras como aconteceu naquela época aconteceu tantas vezes naquela época acabavam chegando no plano espiritual culpando exatamente a igreja culpando exatamente o próprio Cristo e se distanciando de uma forma muito endurecida até mesmo de Deus pelo entendimento que eles tinham na época quanto à ameaça de arrancar minhas informações que deseja por métodos incompatíveis com os intuitos desse encontro concluímos pela inexequibilidade já que a nossa presença informa do interesse que temos de ofertar os esclarecimentos sem qualquer punho que gere uma situação infeliz entre nós ambos mas eu posso reter os participantes da sua embaixada nos meus domínios nos quais sou o senhor absoluto balboou o soberbo baldoou o soberbo não discuto não discuto a posição relativa do chefe clarificou o irmão Glaucus desejamos porém lembrar-vos de que o poder de que falais vem todo ele do alto de Deus desde que ninguém é dono da vida senão ele quanto a ficarmos retidos em vossas mãos isso somente viria acontecer se essa fora a vontade dele e sendo e sendo submetemo-nos humildemente tendo em vista poder servi-lo em qualquer lugar e em toda situação por mais a embaraçosa que nos pareça lágrimas nos orvalharam os olhos a linguagem desataviada e franca do benfeitor a atitude firme e humilde testemunhavam as mil necessidades de porfiarmos na verdade sempre em nome do senhor o doutor Teofrastos vencido pela lógica irrefutável do visitante dissimulou a ira que o empolgava e embora continuasse arrogante inquiriu o que deseja afinal de mim então aqui a gente para pessoal nesse ponto que vai ser exatamente ali agora depois de todo esse essa apresentação essa explosão de ira os argumentos apresentados pelo irmão Glaucus claro pode ter por essa pelo irmão Glaucus e aí então a partir desse momento a gente vai começar agora a entrar efetivamente nas solicitações e no retorno apresentado pelo doutor Teofrastos então aqui realmente esses argumentos que são apresentados aqui pelo irmão Glaucus realmente são comoventes são emocionantes porque mostram realmente toda a lógica toda a sabedoria desse espírito que chega um grande conhecimento assim como nós vimos também no próprio trabalho que André Luiz fez lá na Libertação quando ele teve o primeiro contato com o Gregório usando as mesmas argumentações para poder mostrar que realmente ali no espírito que como foi lembrado o nosso amigo Eduardo ele trouxe para nós essa essa orientação quando a gente falava de uma mente mais forte que a outra na verdade todas as mentes são iguais mas há aquelas que são mais dominantes e aquelas mais dominadas pela própria força moral e pela condição moral de cada espírito então quer dizer esse irmão doutor Teofrastos ele era um espírito poderoso na frente de todos porque todos o consideravam como poderoso no caso aqui do irmão Glaucus era um espírito que compreendia que era um espírito que por mais arrogante por mais agressivo que fosse era apenas um espírito ali acreditando na sua própria verdade mas cada um tem a sua própria verdade e existe uma verdade absoluta e foi essa verdade absoluta que fez com que o doutor Teofrastos se contesse e reconhecesse exatamente ali a sua condição então é isso pessoal então esse é o nosso o estudo a gente vai continuar porque esse é o capítulo 9 é um capítulo longo que nós estamos aqui trabalhando então a Sobrando colocou relacionamentos humanos são complexos mas podemos simplificar pois é mas enquanto o ser humano se considerar ainda ou se se fizer tão complexo tudo que ele fizer vai ser complicado então cabe cabe exatamente ali o desenvolvimento da sabedoria o desenvolvimento da humildade dos melhores valores porque aí sim ele consegue facilitar as coisas mas enquanto nós complicamos tanto então tudo pra nós vai ser sempre complicado aqui nesse nesse estudo enquanto a gente aguarda mais um pouquinho só enquanto aqui nesse nosso estudo ele vai mostrando pra nós trazendo toda essa imagem do que é o processo de obsessão mas mais do que é o processo de obsessão independente das técnicas dos recursos que são utilizados nós começamos a ver quem são os espíritos envolvidos nesse processo e quais são as motivações que uns tem e porque outros sofrem o processo né percebendo ali que enquanto nós vamos crescendo e nós vamos então nos equilibrando vamos ali nos estabelecendo nesse caminho evolutivo né nós vamos nos distanciando cada vez mais né dessas 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 perseguições desses assédios dessas buscas por essa justiça individual que cada um vai mostrando né então por isso é muito importante a gente lembrar sempre né a tendência do nosso mundo é sair desse mundo ainda de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração exatamente porque essa regeneração representa o nosso crescimento representa ali o nosso conhecimento a nossa compreensão dessa grande lei que rege nossas vidas né muito bem vamos lá né Fabi trazendo para nós aqui contribuição aqui dos nossos queridos amigos aqui do plano espiritual vamos então aqui começando vamos lá queridos amigos muita paz que Jesus nos abençoe no esforço de estudar para compreender e iluminarmos o nosso coração queridos muitos de vocês houve relatos como os de hoje e percebemos os corações constrangidos como Deus permite tais desmandos tais maldades tais injustiças porque de fato há uma discrepância nesses castigos permitamos-nos então levar-lhes uma palavra de lenitivo rogando a vocês que acalmem seus corações e pensamentos claro que a maldade deve nos tocar o coração mas não para que ele fique amargo e retire um dos tijolinhos da construção da nossa fé quando vemos alguém em sofrimento nos enchemos de compaixão mas quem pratica o mal está em sofrimento também quando mais desamorosa a nossa conduta quanto mais desamorosa a nossa conduta mais afastados do pai estamos mais afastados maior a distância de retorno maior o esforço que deverá ser empregado nesse retorno porém queridos mesmo distante de Deus esses espíritos não deixam de ser seus filhos tal e qual nós somos fomos criados para a luz para o amor para o belo o que será que os fez sair desse caminho luminoso e suave para trilhar as tortuosas estradas da maldade que na contramão dos nossos destinos trazem apenas dor e insatisfação não sabemos porque cada espírito tem uma história quando os condenamos colocamos a nossa visão a nossa experiência para interpretar uma ação até aí tudo bem porque de fato uma maldade é uma maldade e não nos cabe convalidar a conduta desamorosa mas como sabemos que é desamoroso se olharmos para trás nesta mesma existência não vamos reconhecer também tivemos enganos passados que nos levaram a sorver a amarga taça dos resultados nos levando a mudar de atitude contudo quão difícil foi compreender que essa taça foi servida com o líquido que nós mesmos ali colocamos e quantas vezes jogamos ao alto a taça esquecidos que o líquido amargo é necessário para nossa cura reflitamos e reflitamos se a justiça em examinar os fatos dos nossos irmãos com o olhar que construímos com as nossas próprias experiências e se muitos não enveredam pelos caminhos do mal todos nascemos ignorantes necessitando do aprendizado que se dá pelas mãos operosas e sábias das leis da vida fato é queridos que todos temos a mesma origem e a mesma diretriz e pela força do amor de Deus seremos reconduzidos ao caminho que nos levam ao Pai a felicidade então quando olharmos para um relato triste seja em livros notícias ou na vida cotidiana possamos compreender que aquele que pratica maldade está sob o julgo da ignorância voluntariamente rebelado contra os chamados do amor que pretendem levá-lo a uma senda de aprendizado leve e suave como Jesus ensinou e quanto hão de trabalhar para retornar ao caminho quantas lágrimas e esforço hão de empregar para reparar os erros cometidos porém tudo é um processo de construção não estão prontos não nascemos prontos mas Deus sabe a obra que seremos e nos convida a participar desse grande projeto que cada um de nós é obra-prima do Criador do Universo um abraço fraterno em todos a nossa querida irmã Celina presente aqui conosco também trazendo a sua orientação e é muito valiosa essa orientação que ela trouxe o que não poderia deixar de ser porque para nós quando nós olhamos para o mundo hoje e vemos situações de violência vemos ali a maldade parece presente no coração das pessoas vemos guerras que surgem aqueles que convocam e praticam a guerra a gente fica pensando que esse espírito simplesmente é um espírito deserdado do amor de Deus na verdade não cabe a nós termos exatamente essa visão assim como o próprio irmão Glaucus também mostra em nossa história que olhando para o doutor Teofrastos ele não vê ali o grande gênio do mal ele vê apenas um espírito preso na sua própria rebeldia preso na sua revolta na sua ignorância porque essa ignorância significa que ele não compreende a dor que ele vivenciou em determinado momento da sua vida e ele se revolta contra isso então não compreender o motivo daquela dor é exatamente ali a ignorância que ele vivencia porque ele ignora as causas que o levaram a se submeter a essa justiça divina pela própria lei de causa e efeito uma dor que ele mesmo causou então quando nós vemos assim o irmão Glaucus olha com toda tranquilidade e serenidade nós percebemos que ele não enfrenta esse espírito mas ele fala com sincero amor exatamente compreendendo que esse espírito é um espírito que se distanciou de Deus mas não quer dizer que Deus se distanciou dele apenas espera o momento em que ele vai despertar em que ele vai acordar e esse mesmo olhar que nós devemos ter quando nós vemos quando a gente olha eu sempre falo isso muito pra vocês quando a gente olha nos meios de comunicação criminosos que são presos traficantes assassinos e outros tantos crimes que acontecem na nossa sociedade não olhemos com revolta pra esses espíritos olhemos exatamente com compaixão pra poder entender que nesse momento eles não compreenderam ainda o que eles vieram fazer aqui no mundo não conseguiram ouvir como nossa querida Selina trouxe pra nós não conseguiram ouvir esse chamamento do amor de Deus porque eles ainda estão presos dentro da própria ignorância dentro dos sentimentos ainda primitivos que eles ainda trazem nos corações então sim nos chocam as ações que eles praticam mas tenhamos essa visão de compaixão percebendo que simplesmente são espíritos que ainda não despertaram e se nós temos essa oportunidade de ter esse despertamento então utilizamos isso de uma forma construtiva também ao olharmos ao julgarmos aqueles que ainda erram aqueles que ainda tropeçam então ensinamento bem valioso pra nós nesse nosso estudo de hoje fechando aqui com tchau 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 Obrigado.